Música Cheia de mania, toda vengosa Menina bonita, sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Não, meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então mexe Essa marca é vontade de você Então mexe muito assegurar Essa marca é vontade de você Iê Ti, 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 ti Ti, 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 ti Iê Ti, 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 ti Cara Se for na sua casa, eu quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho, você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Iê Ti, 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 ti Iê Ti, 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 ti Iê Pa, la, pa, pa Ti, 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 ti La, 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 la Come on Cheia de mania O que? Olhar bem rosa Menina bonita Que quer maravilhosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que nem pra você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de São Paulo Muito obrigado a ele Muito obrigado a ele Muito obrigado a ele Estou em São Paulo Quero ir pro cinema Você não gosta Com um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de São Paulo Come on Que se goste de você